Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal pessoal Hoje eu quero mostrar para vocês mais alguns detalhes do nosso gerador de hidrogênio pessoal E vamos também encher esse balão de hidrogênio e vamos ver se ele voa Você sabia que o hidrogênio é o gás mais leve do mundo pessoal? É, não existe no universo um gás mais leve que hidrogênio Ele é mais leve do que o gás hélio pessoal, ele é metade do peso do gás hélio Então pessoal, eu construí aqui esse gerador de gás hidrogênio e ele gera separado Ele gera aqui desse lado, ele gera o gás hidrogênio e de cá o oxigênio Nada mais é do que um compartimento que a gente coloca água misturada com bicarbonato de sódio Nesse caso eu estou usando bicarbonato, pode ser soda também E essas placas aqui é de aço inox Então eu fiz ele de vidro temperado para vocês verem como funciona Eu podia ter feito isso aqui de porcelanato, de piso, de granito Tem que ser um material que não é condutivo Mas fiz de vidro temperado para vocês verem como que funciona Tudo certinho para vocês verem Então como ele produz de cá pessoal, o gás só sobe, ele não se mistura Porque o hidrogênio é muito leve e o oxigênio é pesado Tá bom? Então pessoal, aqui a gente tem a saída individual para cada gás Observa só, de cá vai sair o oxigênio e de cá o hidrogênio Em cada polo desse aqui, que está ligado nas placas de inox Como vocês estão vendo aí, de cá e de cá Tem 10 placas ligadas E no polo do hidrogênio, que vai sair o hidrogênio, é ligado o negativo Então eu estou ligado a uma inversora de soldo ali Uma inversora de soldo top pessoal, da The Black Toast Isso aqui é top pequenininho e forte, tá pessoal? Aguenta o regaço Então aqui, no negativo sai o hidrogênio E no positivo sai o oxigênio Como que eu tenho o controle aqui, que vai sair só de um hidrogênio Eu tenho uma válvula solenoide pessoal, ligada no oxigênio Quando o oxigênio vai enchendo demais aqui, ele vai empurrando o hidrogênio para cá E na hora que o hidrogênio, que o líquido chega aqui naquele sensor Nesse sensorzinho aqui, ele encosta ali, a água encosta e dispara a solenoide E a solenoide esvazia um pouco de oxigênio até desencostar daquele pino Então está sempre mandando o hidrogênio por esse lado E o oxigênio é controlado automaticamente por essa solenoide Que vai ligada aqui e ligada de cá Só isso Olha que simplicidade Então pessoal, vamos fazer o teste Vou dar uma ligada aqui para vocês verem A produção, antes de a gente colocar o balão Aí pessoal, a gente liga Olha como que começa a produção rápida Olha, de cá a gente está produzindo o oxigênio E em maior quantidade sempre produz o hidrogênio Porque a água é composta por duas partes de hidrogênio E uma parte de oxigênio Ok? Então pessoal, a gente vai prender o balão agora Vamos encher esse balão E vamos ver se esse balão vai voar Ok? Olha o hidrogênio sendo produzido e jogado A válvula acabou de abrir Quando a válvula abre O oxigênio é expulso por aqui E aqui para de sair Na hora que a válvula fecha Começa a mandar hidrogênio ali de novo Então a gente vai colocar agora o balão aqui Para a gente fazer o nosso teste Ok? Vamos encher esse balão e soltar ele aí pelos céus pessoal Pessoal, muitos amigos têm me perguntado muito Sobre essa pistola de solda que eu comprei na China Baratinho pessoal Muito barato mesmo Solda com arame Solda ferro Solda alumínio pessoal Que é uma coisa difícil Solda inox Solda com arame também MIG sem gás E o legal dela pessoal É que eu estou até usando ela aqui Como vocês estão vendo Ligado em duas baterias Você consegue fazer solda Em qualquer lugar que você tiver Além de ser muito baratinha Ela tem uma funcionalidade totalmente diferente Pessoal Ligado na bateria Está vendo? Com 24 volts Como não tem uma fonte que consegue funcionar ela Estou ligando ela por enquanto nas baterias Pessoal E vou fazer um teste de solda aqui Para vocês verem que bacana Olha Simples e funcional E muito barato Pessoal, isso aqui é tão barato que vocês não acreditam Depois dá uma conferida aí Vou fazer uma soldinha aqui para vocês verem Cortei esse arame aqui Vamos fazer uma soldinha bem aqui Para vocês verem pessoal Olha para vocês verem pessoal Olha Aqui ó Tudo solda que foi feito com ela Olha aí pessoal Nenhuma casca Nenhuma casca pessoal E dá para soldar ponteando também Então é top Vou deixar aí pessoal Nos comentários o link dela Baratinho pessoal Vale a pena toda hora a pessoa ter na oficina dele E é fácil de soldar com elas Porque a solda MIG é a solda mais fácil Tem de se usar Até uma criança consegue Ok? Então vamos lá pessoal Vamos encher aqui a de balão Pessoal Veja só Vou colocar aqui A câmera Veja que está gerando hidrogênio Olha só Gerando bastante hidrogênio Agora eu vou desligar aqui pessoal Para vocês ouvirem direito Vamos testar Vamos ver se esse hidrogênio É um bom combustível Olha só para vocês verem Um pouquinho Olha só pessoal Não se assusta não Viu pessoal? Hidrogênio é um combustível Fora do comum Gente Fora do comum Top mesmo Agora eu já arrumei aqui o balão Pessoal E a gente vai Colocar ele lá E colocar para encher Vamos lá Então aqui Vamos Vamos remover aqui Posicionar melhor aqui Então vamos remover a mangueira E colocar A do balão Ok? E agora Eu vou deixar A gente vai ligar Aqui Eu vou deixar gravando Até ele encher Depois eu acelero o vídeo Tá bom? Vocês verem aí Vamos ligar Um, dois, três E E E Muito bem pessoal Balão cheio Como vocês viram aí Filmamos aí Toda Toda a sua Enchimento Podemos dizer Pessoal Vou explicar para vocês Aqui Um detalhe Por que Que o hidrogênio É o gás mais leve do mundo Um metro cúbico É um metro por um metro Uma caixa de um metro quadrado Tá? Cúbico na verdade Cheio de Oxigênio Pesa um quilo e quatrocentos Ou cheio de ar Pesa em torno de um quilo e trezentos Uma caixa de um metro Por um metro por um metro Cheio de ar Pesa um quilo e trezentos Se ela tiver cheia de hidrogênio Ela pesa Apenas oitenta gramas O ar É em torno de Quinze a dezesseis vezes O oxigênio Também Mais leve que o hidrogênio O hidrogênio é o gás Mais leve do mundo Do universo Pessoal Ele Cabe pouquíssimas partículas Dele dentro de um espaço Por isso os dirigíveis Pessoal Era Usado Hidrogênio Os dirigíveis Antigos Era usado Hidrogênio Para fazer ele Flutuar Ok? Então agora A gente vai pegar o balão Vamos pegar esse balão E vamos ver se ele flutua Beleza? Então vou posicionar A câmera aqui Vamos retirar ele aqui Pessoal E dar um nó E dar um nó Aqui E agora Vamos ver Será? Vamos soltar Opa Opa Vamos colocar A câmera mais para trás Aqui Para vocês verem Olha aí pessoal Olha a velocidade Que ele sobe E agora pessoal A gente vai soltar Ele Lá na rua Ok? Vamos soltar Esse balão Lá na rua Vamos abrir aqui O portão Abrir aqui Vamos ver Esse balão Vamos ir embora Pessoal E agora Vamos soltar ele Vai embora Balão Olha aí pessoal Lá vai embora O balão Pessoal Mostrar as dimensões Para vocês Aqui Está ventando um pouco Mas agora Agora ele só vai subir Pessoal Vai embora As crianças Vão ver Olha lá Acabou pessoal Vamos aproximar A câmera aqui É Já era pessoal Foi embora o balão Ok meus amigos Foi mais um vídeo Do nosso canal Com o nosso Gerador de hidrogênio Pessoal E gera oxigênio também Se a gente quiser Extrair oxigênio Pessoal Basta ligar Do outro lado De lá Vou deixar pessoal Também O link Dessa inversora De solda Top demais Da Black Toast Para vocês Quiser Esse Essa fonte De bancada Baratinha Do AliExpress Também pessoal Top 30 volts 30 volts E 10 Amperes Essa aqui É bem potente Vou deixar o link Para vocês também Verem Tem muita coisa Baratinha pessoal Que vale a pena A gente importar Do AliExpress Ok Foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Fica com Deus E até mais Tchau 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 Tchau